Semana do Cérebro de 2021 apresenta Entendendo a Medula, a ponte entre o cérebro e o corpo Olá, tudo bem amigos? Eu sou Candel e sou amiga da Suzana e do Neurônio Santiago. Juntos formamos o sistema nervoso. Eu sou uma medula e sou importante para a comunicação do cérebro com todas as outras partes do corpo. Eu funciono como uma ponte por onde os neurônios passam para entregar as mensagens. O cérebro manda para nossas perninhas quando queremos dançar ou para os nossos bracinhos quando queremos abraçar alguém. Mas o resto do corpo também manda mensagens para o cérebro através de mim. Por exemplo, já perceberam que somos capazes de sentir tudo o que tocamos? Conseguimos identificar um objeto pelo toque? Isso acontece porque esses neurônios que estão na nossa pele informam o cérebro sobre o que você está tocando. Eu sou muito importante para te manter em pé e sustentar o seu corpinho. Você lembra que ajudamos você a se movimentar? Eu e o cérebro somos responsáveis por vários tipos de movimentos que acontecem no seu corpo. Existem dois tipos de movimentos. Quando dançamos, jogamos bolas e pulamos, estamos executando os movimentos voluntários. Ou seja, fazemos esse movimento porque queremos. Quando o seu coração bate ou quando você respira ou seu estômago ronca, seu corpo está realizando movimentos que você não pode controlar. Esses movimentos são chamados de involuntários. Bem, depois de tantos aprendizados, vamos praticar o que vocês aprenderam comigo? Vamos brincar? Vamos lá.